Glória a Deus! A paz do Senhor Jesus seja convosco! Deus me mandou cantar para o teu coração. E eu parei tudo o que eu estava fazendo. Estou preparando uma janta, mas eu parei para cantar para o teu coração. Então vamos obedecer a Deus. Deus diz assim, ó... Se tu precisa, chame por Ele. Ele te ouve, te atende. É fiel, não te esqueceu, Deus vai te ajudar. É companheiro, melhor amigo. Deus verdadeiro, maior abrigo. Seu nome é Jesus, dono da vida, leão de Judá. Esse Deus é tremendo, forte não falha. Para salvar o homem, entra até em fornalha. É poderoso, mandou um anjo para me ajudar. Para você também. Ei, Deus vai te ajudar. Ele é companheiro, Ele é melhor amigo. Então louva assim comigo. Se tu precisa, chame por Ele. Ele te ouve, te atende. É fiel, não te esqueceu. Ele vai te ajudar. É companheiro, melhor amigo. Deus verdadeiro, maior abrigo. Seu nome é Jesus, dono da vida, leão de Judá. Esse Deus é tremendo, forte não falha. Para salvar o homem, entra até em fornalha. É poderoso, mandou um anjo para me ajudar. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá.